E aí galerinha beleza já tem aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dessa vez eu trazer aqui a nova intro tá vlog sim galera eu entro para logo aí porque eu vou começar a trazer alguns vlogs tags essas coisas aí no canal eu vou colocar um intro aí tá quem fez foi o espectro fx tá pessoal ele tá chegando aí a 1k tá falta 30 inscritos então peço a todos vocês estão vendo esse vídeo agora vai lá no canal dele se inscreve para dar aquela força beleza lá tem tá tendo vários sorteios de intros você quiser falar com ele para você quer fazer um intro para você fazer uma animação de Minecraft intro de qualquer jeito que você pedir tá então tá aí aí então vou deixar no final do vídeo para vocês verem muito super top tá que ele fez então mais passa lá se inscreve no canal dele beleza já deixa o seu like aqui nesse vídeo e no vídeo dele vamos que vamos galera fique com a intro falou